É meus amigos, agora é oficial, teremos o Showcase da Moshi Moshi no Ica no BlogStreets Amanhã teremos o update, pelo menos é o que a gente espera, a gente torce pra que não seja adiado mais uma vez E eles deixaram pra véspera, cara, pra véspera do update, pra lançar o Showcase da Moshi Moshi no Mi, cara Será que vai ser um Showcase igual eles fizeram de algumas skills que vão ser refeitas de algumas frutas? Vai aparecer lá nome bonitinho, ou vai ser só um trailer, um clipzão só vendo cada uma das skills? Faltam alguns minutos pra acontecer, já tô aqui ó, falta 19 minutinhos Então, bom, pra mim ainda vai acontecer, mas pra vocês já lançou e a gente vai tá fazendo esse react aí, cara Bom, vai ser um pouco triste porque nesse vídeo a gente vai conferir tudo Então, pra muita gente que vai querer fazer o Showcase depois, quando pegar e tudo mais Vai ser uma parada que tipo, ok, mas eu vou gravar mesmo assim, espero que vocês curtam No futuro, amanhã, a gente já vai ter provavelmente o update E eu vou trazer um vídeo testando bonitinho pra vocês, beleza? Seguinte, falta aí 18 minutinhos, vai ser as 23 horas que vai estrear aqui E esse vídeo vai sair em um horáriozinho tarde, provavelmente umas 11h30, 11h45 Não tem problema, não tem problema porque faz parte E cara, o que a gente já tá vendo aqui já é insano Olha isso aqui, cara, um maior abração aqui Com um zaio, mano, épico, épico, épico E é isso aí, galera, falta menos de um minuto pra gente poder finalmente conhecer com detalhes Como é a Mochi Mochi Weekend Quando a gente viu no último trailer que saiu, a gente tinha visto 4 skills apenas Mano, tinha que ter mais uma skill, uma skill de movimentação, com certeza E agora vai ser revelado, a gente vai conferir essa parada, mano Isso é, se tiver, né? Mas eu acho que vai ter sim, porque já foi mostrado no Twitter Aquele Mochi Roll, aquele pneuzão Com uns espinhos loucos, cara Será que a gente vai conseguir colocar haki nisso e dar damage? Eu acho que seria brabo demais se isso acontecesse Mas, pois bem, 10 segundos A gente vai assistir e analisar esse showcase aqui, certo? 4, 3, 2, 1 E manda Manda, Block Street Que eu vou, vou tancar no peito isso É, era essa cena aí mesmo Ó o pneuzão de mocha E tá com haki Maluco Caraca, o que que você é voando ali no fundo? Calma Pera Ilha Nova? Eu acho que é Ilha Nova, hein? Ó, Ilha Nova, Ilha da Ride Nossa Senhora Tá, é trailer mesmo Não é showcase em si, né? Ou é? Vai mostrar depois? Tá, isso tudo a gente já viu, na verdade Lando demais, cara Ó, eita Isso aí Isso aí é novo, cara Isso aí não tinha antes, não Isso aí não tinha antes, não Que isso? Nossa Que loucura, cara Essa aí tinha Essa tinha Beleza Essa tinha Nossa, é muito brabo Caraca, superou o Grand Peace Mano Sinceramente Superou, cara Que que é isso? Meu Deus Caraca, olha a técnica do pneu Ô, louco Meteram essa? Vai ter Caraca, vai ter quantos skills isso, cara? Ô, louco Meteram a mesma skill do Grand Peace Mano Que loucura Que é a mesma skill do Grand Peace Em si, né? Beleza Caraca Melhor mocho que eu já vi, então Mano Quantos skills tem isso, cara? Que loucura Vai ter o que? Sete skills? Eu tô achando Mano do céu Pneuzão, louco Caraca, pneuzão soltou no faísca, mano Que loucura Vai andar na água Vai andar na água Que massa, cara Ah, não Mocho, melhor fruto existente Melhor fruto existente Acabou Acabou, cara Não, 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 não Não pode Não pode acabar A gente vai ter que ver de novo isso A gente vai ter que ver de novo isso Frame a frame, cara A gente vai ter que ver isso de novo Frame a frame Então, assim É um showcase Mas não é o mesmo que eu imaginei Que seria Quando a gente teve lá As frutas despertadas As frutas rework, né Então, cara Ainda vai ser um showcase legal Amanhã Quando lançar Velho Vamos fazer uns cálculos aqui Pelo amor de Deus Vamos fazer uns cálculos Ó, pneuzão louco Arrastando zumbi Olha isso, cara Que loucura Pneuzão caraca aqui Pegamos um frame perfeito aqui, né Sem sombra de dúvidas Um frame maravilhindo Ok Beleza Beleza E um outro zumbizão voando E fora que tem aqui do lado, né A fruta do leopardo E a gomo Ó, leopardo E gomo gomo aqui Com alguma coisa nas costas O que é aquilo ali, cara? Acho que é uma foice, né Aparentemente Tá com as duas espadas ali Mas eu não sei se essas duas espadas São espadas de... Você compra na loja mesmo, padrão? Beleza A ilha nova aí Ok Essa ilha nova E essa daí é a ilha do Awikian Da Mochi Tá, calma, calma, calma Vamos colocar uma velocidadezinha Um pouco mais tranquila Pra gente poder ver isso Pelo amor de Deus Pior que tá Ainda tá rápido Pra gente poder analisar Vamos fazer a análise Vamos fazer a análise Ok Beleza Esse aí é o Mochi Flamenejante Lá do punho Flamenejante Que eu já esqueci o nome Já esqueci o nome Eu tinha o nome em mente Mas já esqueci Então, primeira skill Primeira skill é essa Beleza Ok Eu lembro só aquela outra lá Que é o Baskut Se eu não me engano Tá, primeira skill Punho Que explode lá loucamente Ok Top Top Beleza Mesma coisa Manda, manda, manda Quero ver mais Cara, é agora Essa skill pra mim É a mais suel de todos O que que é isso, cara? Segunda skill Um... 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 Devastador, cara Devastador Olha o tamanho disso, meu amigo É uma skill legal mesmo Da... Da mocha despertada, cara Você vê? É uma poça de mocha do chão Que sujo, gargulho Louco demais Calma aí Que eu tirei do... Do... Full screen Ok Beleza Muito da hora Muito da hora Tá, acho que a gente pode acelerar um pouquinho mais Pra ficar um pouco mais tranquilo Ok Nossa Olha com o hakyon, cara Com... Nossa Que da hora Beleza Esse daí já é a terceira skill Que, né Envolve o cara de mocha E manda pra cima Pra baixo Pra lado Depois lança de novo Terceira skill Então Brabo demais Essa skill também é muito da hora Não tem condição Não tem condição E o Fumai Beleza Terceira skill Cadê a quarta? A quarta skill Eles meteram essa, cara Eles meteram essa Não sei se é o Buscut É o nome Enfim É a skill que a gente viu lá Então tá Nossa Agora quinta skill Pera aí Quinta skill é o pneu Essa aí é a quarta Ah não, velho Os caras meteu a mesma skill Caraca Que louco Tipo Não dá pra gente dizer A mesma skill do Grand Piece Mas a mesma ideia Que eles tiveram Depois essa skill, né Muito da hora, cara Muito da hora É brabo demais, né É brabo demais Tipo É a skill do One Piece Então não é a skill do Grand Piece Tá ligado? É do One Piece Temos essa daí, então Quinta skill Sexta skill, na verdade, né E tem o click O click a gente não sabe se vai ser uma skill mesmo Ou vai ser só clicar Porque aí por enquanto tá tranquilo, né Seis skills Se tiver o click é sete, cara Que loucura Mas essa skill também é muito massa, né, cara Muito Nossa senhora Devastador demais Demais, cara Mochi, mochi perfeita Mochi, mochi Perfeita, cara Perfeita Tá aí o pneuzão flamejante Bolado Não flamejante Não sei se você entendeu Porque deixa o rastro de fogo aí E ainda anda na água, cara Que loucura Mano Os cara fez a mochi mais braba de todos Mais completa Grand Piece Desculpe Mas você perdeu o posto Perdeu o posto Nossa, cara Ficou iradíssimo Iradíssimo Não tem condições Tá muito da hora Black Street se superou dessa vez Se superou Fez um negócio Maravilhoso, cara Que loucura Bom Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Acredito que a gente conferiu tudo aqui Vamos dar uma olhada Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui É, aparentemente Acabou mesmo Acabou mesmo Enfim Cara Muito bravo Muito, muito da hora Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou já sabe Deixa o like Se inscreve aí no canal Fizemos aqui o nosso react E analisamos também Essa mochi, mochi insana Comentem o que vocês acharam E é isso Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau